Vamos bater um papo ao vivo agora com a Kelly Borges, que hoje... Ei, Palhoça, hein? Parabéns, Palhoça, 130 anos de história, uma das cidades que mais crescem no Brasil, se desenvolvem como nunca e, obviamente, é importantíssima para o desenvolvimento de Santa Catarina. Aniversário de Palhoça hoje, Kelly? Exatamente, 130 anos de emancipação política administrativa. Vale a gente lembrar que, historicamente, ela foi muito importante, fazia parte de uma das rotas mais importantes dos colonizadores açorianos, porque antes, né, a antiga desterro e lagos precisavam fazer esse trajeto aí para chegar a esses municípios e Palhoça estava ali, então, entre essa rota. E é claro que vale a gente lembrar também que ela já fez parte da grande Florianópolis, né? Primeiramente, ela pertenceu à Floripa, depois, em 1833, até 1894, ela fez parte de São José, e aí, depois, a partir daí, veio a emancipação, então, completando esses 130 anos hoje. E nós estamos num bairro bem queridinho aqui, daqui a pouco a gente conversa sobre ele, mas antes, eu queria falar e relembrar sobre esse progresso que é contínuo da cidade de Palhoça, com o prefeito do município, Eduardo Frece, é muitíssimo obrigada pela sua participação. Muitos projetos avançando para fazer esse progresso continuar acontecendo. Com certeza. É fruto de um trabalho de muito planejamento, de muita gestão no município, onde imprimimos um ritmo de planejamento desde o ano 2013, para que a gente possa pensar Palhoça para os próximos anos. E o resultado, ele se expressa em números, né? Palhoça, do censo anterior, de 2010, de 136 mil habitantes, passa para 2022, no próximo censo, para 223 mil habitantes. É um crescimento exponencial, que é como se você pegar uma cidade do tamanho de tubarão e colocar dentro de Palhoça. Então, esse foi o crescimento. Além de todos os outros dados econômicos, de geração de empregos, Palhoça tem muito do que se orgulhar. Ela tem sido referência em crescimento, e tudo isso, a gente costuma falar que é por conta de um ciclo virtuoso, onde o município investe em obras, em infraestrutura e grandes ações, que vão deixar a cidade melhor, mais atrativa, para quem vem buscar fazer um novo negócio, para quem quer empreender, e também para quem busca um emprego. Até queria perguntar a respeito disso, esse incremento no desenvolvimento da cidade, que é claro, é com a força de trabalho das pessoas que escolhem Palhoça para morar, e o que é que tem de atrativo para as pessoas poderem chegar aqui, além dessa força de trabalho e das oportunidades de emprego, para essas empresas também conseguirem se instalar por aqui? Claro, nós temos toda uma organização para facilitar para que empresas venham a Palhoça e que as que estão aqui possam crescer ainda mais, sejam leis de incentivo, formas de incentivar com que as empresas venham para Palhoça, expandam, também a questão da desburocratização, a simplificação dos processos, e além de tudo isso, que tem, claro, trazido um número muito grande de crescimento de empregos, inclusive, recentemente, lideramos a Grande Foranópolis na geração de empregos aqui na região, e isso tudo combinado com as belezas naturais do município, com todos os atrativos, com as belas praias que nós temos, como Guarda do Embaú, Pinheira, Praia do Sonho, com toda essa questão do acolhimento do palhocense, porque quando a gente fala com as pessoas na rua, seja aquele que mora aqui, seja aquele que escolheu o Palhoça para viver, a fala é a mesma, que ama essa cidade e não pensa em deixar nunca mais. O município, inclusive, que já foi um entreposto comercial, depois, quando veio a construção da ponte Ercílio Luz, as lanchas pararam de oferecer esse transporte aí, que vinham pelos tropeiros, trazendo as mercadorias que vinham ali da serra, do interior, e aí Palhoça teve um declínio, mas também foi aquele momento em que ela pôde se reerguer e veio o desenvolvimento de fato. Nós estamos aqui em um dos bairros mais recentes, tirando a Pedra Branca, Pagani, que foi construída em 1990, a Pedra Branca, já que eu citei, é uma construção ali do ano de 2000 para cá, já são 32 bairros aqui, formando o município. Exatamente. Esse crescimento está por toda a cidade. Nós podemos usar o exemplo do Pagani, mas podemos citar o Bela Vista, o São Sebastião, a Barra do Iriú, Nova Palhoça. Enfim, Palhoça cresceu de uma maneira como um todo. E cresceu porque a gente tem dado infraestrutura para isso. Eu dou um exemplo que são a construção das novas avenidas que o município tem construído, que são pequenas BR-101, que passam dentro da Palhoça, praticamente, que tem criado, além de um grande eixo de mobilidade, facilitando o deslocamento, reduzindo o tempo perdido no trânsito, tem trazido nesses eixos também empresas, negócios, empreendimentos. Então, é esse ciclo virtuoso que faz com que o Palhoça seja a cidade pujante, querida por todos, e que, acima de tudo, cresce, mas cresce dando qualidade de vida para as pessoas. Muitíssimo, obrigada, prefeito. Parabéns aí, né, por estar administrando essa cidade que completa 130 anos. Polito, rapidamente, viu, deixa eu só fazer uma prestação de serviço aqui, ó. O transporte municipal hoje está funcionando no horário de sábado, o intermunicipal está sendo no horário de dias úteis, as unidades de saúde e coleta de lixo estão funcionando no seu horário normal, e a educação hoje, no momento, está sem aulas, mas é só hoje, por causa do feriado aí. E aí, vale lembrar que vai ter festa, né? A festa está programada para acontecer no final de semana, então, hoje, as pessoas descansam, final de semana, curtem aí. O sabadão vai ter feijoada no mercado público, vai ter uma feira de artesanato, vai ter o Open Taekwondo, final do festival musical Canta Palhoça, fruto do conhecimento, tudo isso previsto para acontecer no sábado. No domingo, ainda tem mais festa, a festa de aniversário mesmo com atrações e show, uma pescaria nos lagos de Pedra Branca, e ainda a continuidade do torneio aí de Open Taekwondo. Então, festa completa de 130 anos de palhoça, parabéns para todos, e eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kelly. Dá um abração no Eduardo Frecha, não só pelo aniversário da cidade, mas porque passou a puro nas últimas horas com o filhão internado no hospital, mesmo assim, sempre muito gentil, atendeu a gente, né? Eu espero que o filhão esteja bem, acredito que está melhor e já tenha voltado para casa, mas como pai também fiquei apreensível, porque já passei por situações semelhantes, e a gente quer sempre estar perto, né, de quem a gente ama ainda mais quando se trata de filho. Então, um abração apertado aí no Frecha por mim, tem feito um bom trabalho e tem se dedicado para uma palhoça cada vez melhor. Uma cidade gigante, né? Imagina que nos últimos 12 anos, quase 13, o crescimento é de 62%, é uma das cidades que mais crescem no Brasil. Você olha lá o índice, sétima em crescimento populacional de um estado, tem 295 municípios, é bem expressivo, e quando você volta ao passado e vê a história, é muito bonito, né? Porque até 1833, pertencia à capital. Então, os tropeiros viajavam de Lages até a Antiga Desterro, e era um trajeto bonito, e Palhoça ficou no meio dessa história, né? E só em 1894 que foi, então, fazer parte de São José, e depois se tornou município nessa formação bonita. Parabéns, Palhoça!